Durante a abordagem, não foram encontradas drogas ilícitas, apenas uma quantia de mais de 4 mil reais. O homem ainda tentou subornar os policiais para que fosse liberado. Ele recebeu voz de prisão por corrupção ativa e foi conduzido para a delegacia. O outro crime, que também foi resolvido, aconteceu em Imbituba. Um carro havia sido roubado em Tubarão e foi encontrado na cidade portuária. O suspeito, um homem de 45 anos, foi reconhecido pela vítima. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico e estava foragido da penitenciária de Santa Augusta, em Criciúma.